Gravando? Oi, pessoal! Meu nome é Monalisa e o meu nome é Yany Tainal. Dá oi, Yany! Vem pra frente. Vem pra ela, Yany. Vem pra bunda dela assim, ó. Vem pra menina aí, hein? Vem pra cima dela. Ó, ó, Yany aí. Deixa eu fazer um som aí, viu? Ah, não pode. Essa lata chega menor. Vem caindo, vem. Tu vai navar a mão pra beira ou vai caindo? Quase! Ó! Oi, gente! Minha... Nuga... Agora eu vou imitar ela. Brrrrrr, brrrr! Brrrrr! Cadê os dentinhos, cadê? Brrrrrr! Brrrrr! Brrrrrrr? Brrrrr! Cadê os dentinhos? Brrrrrr! Brrrr, brrr! Brr, brr rightly! Brrrr, brrrrrri? já começa a manhã aqui ó a manhã assim ó a noite assim ó começa a noite assim cadê a Aninha? meu Deus perdi Aninha floresta azul azul ela que tá botando agora tem um cheiro feio agora tem um cheiro feio agora tem um cheiro feio beijo salve embaixo vica, vica aí Aninha tchau gente, beijo dá tchau Ian dá tchau tchau pessoal meu nome é Ian Tainá tchau não me dá